Vamos ver a estrutura melhor do cromossomo? Olha que interessante. Aqui no meio do cromossomo tem outra estrutura muito interessante, muito importante. O nome dela é chamado de centrômero. Chuta onde o centrômero fica? No centro do cromossomo. Também, algumas vezes, o centrômero pode ser chamado de constrição primária. Qual é o nome que a gente anota aí? Constrição primária é o nome do centrômero. Alguns cromossomos, não todos, possuem outra constrição, que é a constrição secundária. Que merda é essa de constrição? Lembra que eu mostrei na aula anterior pra vocês que o DNA, na forma de cromatina, tem uma parte mais condensada e uma parte menos condensada? Tem uma parte que é chamada de eucromatina e tem uma parte que é chamada de heterocromatina. Essa constrição é, principalmente, tanto a primária, que é o centrômero, como a secundária, que é essa região que alguns cromossomos têm, é formada de heterocromatina. É mais pra estabilidade do cromossomo. Tudo bem? Olha que interessante. Não são todos os cromossomos, mas alguns cromossomos possuem essa região aqui, olha. Que a gente chama de região satélite, porque parece um satélitezinho. Algumas vezes, em prova, também é chamado de zona sat, ou é chamado também de NOR, do inglês. Região organizadora de nucleolo. Qual é a função dessa região? Lembra que eu ensinei lá no núcleo parte 1, que dentro do núcleo existe uma região chamada de nucleolo. Qual é a função do nucleolo, Kennedy? Formar o ribossomo. Olha que interessante, galera. Aqui nessa região, essa região organizadora de nucleolo, ela tem DNA, que serve para formar RNA ribossômico. Cuidado! DNA, que serve para formar RNA ribossômico. E esse RNA ribossômico é que constitui o nucleolo, que futuramente vai formar o ribossomo. Então não esquece. Traduzindo! Bora traduzir isso aqui? Essa região satélite, ou região organizadora do nucleolo, ela forma o nucleolo, ela ajuda a formar o nucleolo, tá? E ela vai formar futuramente o nucleolo, por sua vez, o ribossomo. Tá relacionado ao ribossomo? Síntese de proteína. Tudo bem? Então anota. Tô vendo com calma. Kennedy, eu tenho dificuldade. É só perguntar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo que a gente tira as tuas dificuldades, tá? Quanto aos tipos de cromossomos? Quantos tipos de cromossomos a gente tem entre os seres vivos, basicamente, para o ensino médio? Quatro tipos, tá? É quanto à posição do centrômero. Se ele está bem distribuído no meio e tem o mesmo tamanho para cima e para baixo, a gente chama esse cromossomo de metacêntrico. Meta quer dizer meio, beleza? Se a gente percebe que tem uma região em cima menor que a região embaixo, a gente chama de submetacêntrico. Se a gente percebe que ainda tá menor ainda, menor ainda, geralmente são regiões que possuem satélite, tá? Menorzinho ainda. A gente chama de acrocêntrico. Não precisa decorar, mas só para informação, quem são os cromossomos acrocêntricos? Eu vou te mostrar. 13, 14, 15, 21, 22. Eu vou te mostrar que funcionam esses números, tá? Tudo bem? E tem o que não tem nada na parte de cima, só na parte de baixo, só o centrômero, que é o telocêntrico. O telocêntrico, normalmente, não existe na espécie humana. Há algumas raridades, algumas exceções, mas ele não existe, normalmente, na espécie humana. Então, é o único cromossomo que a gente não vai encontrar. Deixa que a gente explica.